Esse vídeo é pra você que tá querendo comprar o Playstation 5 e por acaso apareceu a opção de compra na Magazine Luiza. Eu vou relatar o que aconteceu comigo, o que tá acontecendo comigo, vou tentar falar da forma mais rápida e breve possível, só pra alertar vocês. Então se você tá querendo comprar na Magazine Luiza ou conhece alguém que tá querendo comprar o Playstation, manda esse vídeo, compartilha pra pessoa saber onde não comprar. Eu tava procurando o Playstation 5, só que eu sabia da alta demanda do produto e a falta de estoque no Brasil e no mundo, então não era novidade pra mim. Então eu não queria passar por pré-venda, esse enrosco todo, então fui deixando, deixando e um dia eu achei no Magazine Luiza vendendo o produto em estoque. Isso foi dia 12 de fevereiro, comprei à vista. Comprei e o prazo pra entrega era até dia 30 de fevereiro, era um prazo bem longo, mas como eu tava me mudando, arrumando as coisas da casa com a minha mulher, falei não, então beleza, é um prazo longo, mas tudo bem, a gente não vai jogar agora. E nesse meio tempo acabei operando, então não fiquei com a cabeça nisso. Porém, no dia 26, mais ou menos, eu recebi um e-mail falando que devido a alta demanda do produto e por ele ser importado, o meu produto, o meu Playstation ia atrasar de 30 de março pra segunda quinzena de maio. E eu achei muito estranho, porque quando eu comprei, uma coisa que a Magazine Luiza omitiu, quando eu comprei tava em estoque, eu não fiz pré-venda, eu não queria passar pelo processo de pré-venda, ficar na ansiedade, eu queria um prazo. Então eu comprei quando tinha lá, em estoque. Comprei, não tinha em estoque, eles mentem pra você, tá? Eu tô com uma reclamação, não reclama é aqui, tô tentando resolver. E eles tavam vendendo um próximo lote sem falar. Então eles não tinham em estoque e colocaram esse prazo lá pra frente. Eu achei muito estranho, por eles não falarem que era pré-venda de lote novo. Mandei um e-mail e eles falaram pra mim, como, ah, que chato, não é pra isso acontecer, mas você vai ganhar o jogo do Homem-Aranha em três meses de plus. Só que eu entrei no site lá do Magazine Luiza e você pode ver os reviews do pessoal. Vou deixar um print aqui, se alguém quiser ver. Teve gente que comprou um mês depois de mim e recebeu em dois dias úteis. Como assim a pessoa compra depois e recebe antes? Eu comprei um mês antes, era pra eu ter prioridade. E mais gente, pelo que eu vi no reclame aqui, que comprou antes até de mim ou junto comigo, que tinha prioridade, não quem comprou um mês depois. Aí eu mandei um e-mail questionando isso. E a resposta foi, ah, isso é de outro centro de distribuição, é de outro lote. Falei, não, mas tá errado. E se eu comprei primeiro, vocês são a mesma loja, é a mesma empresa, vocês são a mesma rede. O certo é você mandar pra quem comprou primeiro. Aí eles, não, ó, peço perdão. Então até o dia 6 de março você vai receber pelo menos a nota fiscal. Hoje é dia 6, no aplicativo tava que eu ia receber ontem, depois do primeiro atraso. Dia 6, hoje, não recebi nota fiscal e recebi outro e-mail falando, pra eu desconsiderar qualquer e-mail que eu recebi antes, porque realmente vai atrasar e eu só vou receber na segunda quinzena de maio. Então, esse vídeo é só pra deixar claro. E pra quem tá querendo comprar, se aparecer a opção ali, Magazine Luiza, você corre. Eles não têm o produto em estoque, eles vão ficar, porque receber teu dinheiro ali à vista, que a gente pagou, eles querem, beleza. Quase 5 pau ali à vista. Agora, te falar que o produto não tá em estoque? Não, não, isso não. Vamos deixar o consumidor trouxa. Porque é o que eu falei, se eu soubesse que era pré-venda, eu não tinha feito. Eu não me interesso mais por pré-venda de produto. E se eu tivesse feito pré-venda, eu teria feito em alguma loja aqui perto de casa, que tem uma loja de game aqui do lado de casa, ou pelo Mercado Livre. Não teria feito na Magazine Luiza. Eu comprei porque tinha em estoque. Então, é pra deixar bem claro, eu vou tentar ligar, porque eu tava olhando o reclame aqui, e teve gente que teve ali, tá ali, que vai entregar dia 5, ah, que atrasou. Mas teve gente que ligou, e eles cancelaram o pedido da pessoa, sem avisar, e não estornaram o dinheiro. Então, terminando esse vídeo, eu vou ligar pra lá, vou tentar resolver, ver o que eu consigo. Faço mais um vídeo, eu vou atualizando isso aqui agora, pra quem tá querendo comprar. Então, tá querendo comprar na Magazine Luiza? Luiza, corre. É uma porcaria. Tá pior que americana, que extra. Eles não têm o produto de estoque, estão vendendo, me venderam, como se tivesse em estoque, não como o lote de próxima pré-venda. E tem gente... Ah, é o seguinte, se você entra... Isso não é segredo pra ninguém. Se você entrar no Marketplace do Facebook, tem um monte de vendedor do Magazine Luiza. Vendedor, aí a gente não sabe se é golpe ou não. Mas tem ali gente que fala que é vendedor do Magazine Luiza que você paga uma comissão a mais, uma grana a mais pra essa pessoa e ela tem esquema com estoquista e faz os... Você que comprou com ela, teu produto vai chegar primeiro. Porque tem todo esse mercado negro ali dentro da loja mesmo, entre os vendedores e os estoquistas. Tá? É só entrar, não é segredo pra ninguém, é só você entrar lá no Facebook e dar uma olhada. Se isso acontece ou não, não sei. Mas parece que acontece sim. Tá bom? Então é isso. Fica aqui meu alerta. Se você tá querendo comprar ou comprou e tá com problema, deixa nos comentários, compartilha esse vídeo e não comprem. Esperem, tá? Se não, vão fazer igual eu, ó. Tá bom? Tchau.